Meu deus, se for pegar um cara cracudo de artista e um cara cracudo de pinhead, eu acho que o cracudo de artista leva vantagem. Caralho, esse Bletch on Fire, velho. Ah, ele não tinha me visto. Ah, não queria dar sedex na gente. Meu, mano. Ah, eu devia ter agachado, mas ainda bem que ele errou. Agachar era o melhor play aqui. Pra ele quebrar a pallet. Tchau. 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 Hum, nice. Cara, ele gastou 3 Bumper. Não, eu já perdi as contas de quantas vezes eu abri no Blast, velho. Meu Deus, eu sou o rancor dele. Ele desceu no Base! O que? Meu Deus! Meu Deus! Are you lagging, bro? Por favor, me diga que tem a Sheck, velho. Tem a Sheck. Tive que abusar do Milharol. O Blight foi mormon. Ah, ele tava sem dash. Ah, porra, a Nia me tancando. Pog. Caralho, a Nia mandou muito bem, velho. David... Caralho! Sabte mesmo, tremendo. medo encerramento. Multorar, liderou. Caramba, a Nia mandou bem pra caralho nesse tanque, vocês viram? Ela feicou que ia pra janela, mano. Ele tá atrás de mim ainda? Ai, quase tomei, velho. Nossa, é meio difícil enxergar por cima desse... desse loop. Ih, a Nia caiu, mano. Nossa, meu pinto. Ah, ele esperou bem. Caralho, meu mano. Isso tudo é medo, cara. Ah. 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 Cadê ele? Ah. 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 Eu não tenho palhas. Ah. 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 E curta gente, velho. Nossa, ele tem esse Adon Poggers. Ah, ele não... O cara deu o W, mas... O cara desistiu de usar os destes. Eu tenho um Dead Man. Ele ficou me procurando lá. E aí, Pedro? É, Blast, na cheque você vai ter que vir em M1, mano. Vaga pra dois rapazes? Depende de quem que é o segundo rapaz. Você joga bueno? Ah, o Alex? Por que você se referiu ao Alex como rapazes? O que é o que é o cara? Ah, o que é o cara? Ah, eu não vou. O cara morre. Relaxa. O cara está parada no portão da cheque. Ah, eu não vou. O cara morre, relaxa. O cara está parada no portão da cheque. Eu vi um monstro. Ele não usa os dashs, não? Caramba, ele... Sabia da minha maldade, mano. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, pegou em mim, velho. Nossa, mais games. Peguei mais games. Tá tempo de eu subir e pegar a palha da salina? Esse blight, ele não usa os dashs? Ele só usa o dash pra mobilidade, aí como tá em RPD... Nossa, ele só rushou agora, morreu. Ou não? Tem molicha que tá pregando uma peripécia aqui, 100%. Ah, eu vou agachar, mano. Ah, eu vou agachar, mano. Ai, eu vou agachar de novo, velho. Ai, eu ia agachar de novo, velho. Eu vou agachar de novo, velho. E aí, eu vou agachar de novo. Da hora que ele... Ele só vai rebocando as palhas... Cadê ele? Estou parado? Desculpa, Blake